Boa tarde pessoal, tudo bem? Sou o técnico Vinícius, estou aqui na cidade de Tubarão juntamente da cliente Rosiné e do seu marido estamos aqui ó, na produção aqui ó, de coxinhas de festa saindo aqui ó, a nossa coxinha de 25 a 26 gramas aqui ó olha que coxinha bonita, saindo aqui com perfeição, a massa bem clarinha, bem bonita o produto do cliente aqui ó, a massa não gruda, saindo bem legal aqui está o recheio do cliente, aqui está a massa tudo graças a nossa modeladora 5.5 Max aqui ó estamos automatizando aqui a produção da cliente Rosiné olha que legal aqui o resultado final, o produto aqui da cliente que coxinha mais bonita, que legal graças aqui ó, ao nosso combinho ó, a nossa maceira aqui ó, de 5 kg turbo e a nossa modeladora, olha que legal a produção automatizada aqui da cliente Rosiné olha que legal a preço da cliente ocu Safiné